Música Democratização da comunicação O tema foi pauta nesta terça-feira no Palácio Piratini O governador Tarso Genro reuniu-se com o Comitê Gaúcho do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação Conheceu o projeto de lei de iniciativa popular e ganhou uma camiseta do movimento Nós estamos coletando assinaturas em todo o país E acertamos com o governador que vamos organizar um evento Vamos em parceria com o governo organizar um evento Para trazer esse debate de uma forma mais forte aqui para o Rio Grande do Sul Sobre o tema do projeto de lei Para esclarecer a população do que trata esse projeto de lei Já que é um projeto que por falar em democratização da mídia As pessoas entendem que está falando de censura E se tem uma coisa que não tem uma gota nesse projeto é censura Então este é o primeiro ponto E o segundo ponto que nós viemos tratar com o governador É o projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Comunicação aqui no Rio Grande do Sul Que nós queremos também aprofundar o debate para garantir condições de encaminhar esse projeto de lei Para a Assembleia Legislativa e vê-lo aprovado e virando uma realidade O governador Tarso Genro falou com a imprensa sobre a matéria democratização da comunicação Isso não se trata de intervenção na notícia Não se trata de intervenção nas redações Não se trata de querer orientar jornais Não é isso É que uma sociedade plural como a nossa tem que ter muitas vozes e vozes contraditórias Falando sobre todos os assuntos Assim é que se democratiza o país e também, obviamente, as comunicações Não se trata de intervenção nas redes sociais paljon Por ней, porque eu acho que você tem muito aqui Que você tem muito bem jin Veja Flare